Música Superior Tribunal de Justiça concede acréscimo de 25% à aposentadoria de quem necessita de cuidador permanente. Por cinco votos a quatro, a primeira sessão do STJ decidiu que aposentados com necessidade de cuidados permanentes de terceiros devem receber um acréscimo de 25% sobre o valor mensal da aposentadoria. O adicional, por lei, era concedido apenas aos aposentados por invalidez. O caso analisado pelos ministros é do Rio Grande do Sul. Uma beneficiária do INSS aposentada por idade recorreu à Justiça para pedir o adicional por conta da necessidade de assistência constante. O pedido foi negado em primeira instância, mas o Tribunal Regional Federal da Quarta Região reformou a decisão e concedeu o benefício, baseado no princípio da igualdade. O INSS recorreu ao STJ, onde alegou que pela lei o acréscimo está limitado ao benefício de aposentadoria por invalidez. Durante o julgamento, a ministra Regina Helena Costa afirmou que a situação de vulnerabilidade e necessidade de auxílio permanente pode acontecer com qualquer segurado do INSS, que não pode ficar sem amparo. A ministra defendeu que o acréscimo deve ser pago ainda que o beneficiário receba o valor do teto e cessará com a morte do aposentado. A primeira sessão do STJ ampliou o adicional a todas as modalidades de aposentadoria. O entendimento foi fixado no julgamento de recurso repetitivo, que serve de orientação para todos os processos semelhantes em tramitação no país. 769 processos estavam suspensos, aguardando a decisão. Legenda Adriana Zanotto